Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base das criações e eu esqueci de um detalhezinho aqui né eu tinha pego os três ovos de vagalume e eu não coloquei para puxar esses vagalumes lá para baixo né preciso começar isso quanto antes que eles não vai acontecer a mesma coisa que aconteceu da outra vez eu vou estar marcado aqui para trazer vagalume para cá cadê vagalume lá embaixo lá embaixo vagalume é isso mesmo a gente dá o start na coisa toda depois a gente vai aumentando para lá com a a temperatura aqui 66 graus acho que ele suporta essa temperatura é que tá aqui a coisa toda eu posso roubar um pouco dessa temperatura a água que tá 90 graus tranquilo né e talvez e essa água que é saída do resfriamento daqui essa água aqui é saída do resfriamento daqui né posso passar um pouco dessa temperatura para cá e a dor e alumínio eu consigo passar um pouco dessa temperatura para cá para aí beleza aqui ó vai até tá descendo a água aqui a 2 graus a e a gente consegue manter os vagalume pelo menos por enquanto deixa eu já começar aqui o processo de captura tem um aqui ó e tirar esse troço eu vou tirar esse aqui na verdade pontos aqui vou levar os três logo de uma vez comida ponta de cultura chamar alguma de ouro cidade 10 aqui já faz e já já laça ele entra em algum lugar acho que ele já entrou né não tá aqui ó onde tá o outro o outro tá aqui em cima nossa vou ter que tirar o banheiro mesmo e a gente não marca nada coloca zero criaturas manda laçar excedente né claro aí ele vai ficar laçado e vai cair aqui atrás eu acho deveria ser isso e aí tá vindo se eu não marcar tudo e se eu não marcar nada é a mesma coisa porque são zero criaturas aí a Gretchen tá vindo agora mas se eu não marcar nenhuma criatura ele pega também porque o limite é zero é não tá conseguindo chamar porque não tem chão do lado eu acho vou ter que tirar esse aqui ó ou então ele tá chamando uma outra criatura que não consegue alcançar aquele ponto ali eu vou tirar esse aqui de baixo vou construir outro aqui só por só por desencargo esse aqui eu desmonto poderia ser que ele tava chamando o Dreko né vamos lá vamos tentar de novo espera cadê o vagalume aqui estranho aqui conta como uma sala só agora o Juan tá vindo vamos ver vai Juan aí boa deu bom deu nada tá acontecendo tá acontecendo tá eu vou tentar laçar o que tá dentro do quarto eu não sei por que que não tá laçando cadê vamos pegar esse aqui tá tem que fazer isso aqui senão eu vou esquecer de novo e aí vou perder mais uma chance de fazer a criação de vagalume já estamos no ciclo mil e cinquenta quase e nada ah é verdade o vagalume bugou dentro tava bugando dentro do bloco né foi isso que aconteceu da outra vez beleza beleza vamos lá laçar excedente zero criaturas prioridade 10 eu não preciso marcar criaturas aqui Renato vamos ver chamou ele tá chamando o Dreko né trouxe a porcaria do Dreko aqui maldito pode precisar subir aí pra matar o Dreko é tá ignorando o vagalume pior que eu tava com os ovos eu vou ter que esperar eles colocarem o ovo antes de morrer agora não tá chamando mesmo o vagalume olha lá ele vem e volta talvez tenha alguma coisa a ver com o mod não sei apesar que durante a live eu chamei o vagalume né só que ele tava bugando né não sei agora eu fiquei em dúvida tá vou pôr aqui de volta tem que esperar esses vagalume colocar o ovo agora voltar lá em cima nosso projeto aqui bom a primeira parte aqui tá pronta opa o que que aconteceu aqui pausei o jogo ah tá veio alguém na impressora mas eu não pausei tô doido já nesse jogo já as horas já de jogo vale a brilho não ok tem bastante topeiro a gente tem que passar esse viveiro pra lá né boa parte do que tinha pra fazer aqui já foi feito então isso aqui tem que sair porque aqui vai uma porta pra fechar tem que trabalhar com duas portas uma pra travar e uma pra jogar os itens pra baixo a gente pode trabalhar aqui com duas portas pequenas só que aqui eu não consigo colocar porque tem uma saída aqui né posso trabalhar com uma porta grande e uma pequena talvez uma boa ideia beleza colocar aqui uma porta grande e duas grandes também né já tá aqui mesmo como é que vai funcionar essas duas portas aqui vai abrir né vai cair o material aqui dentro assim aí daqui vai ter uma porta que vai filtrar vai fechar essa daqui depois ela vai demorar um pouco mais ela vai abrir na hora e vai fechar é isso ou depois a gente muda é basicamente isso aqui eu preciso dar a direção agora que isso aqui vai cair né a parte de trás aqui eu vou usar provavelmente vou passar por aqui por baixo então vai ter bloco aqui obsidiana vai ter bloco aqui e e aqui fechar logo isso aqui acho que eu vou jogar pro lado de cá viu vai pra cá e essa parte aqui eu dou uma passa o andaime aqui beleza aí dá boa não vai vir trabalhar não tem acesso aqui olha que beleza já tem acesso ótimo é porque aqui vai ficar aberto e depois vai cair acho que não tem problema aqui acho que é o contrário só esse filtro aqui mas já já a gente vai saber ok ninguém vai escavar aqui apenas o duplicante pede por isso eu tô de boa vou entrar aqui realizar esse bioescaneamento aqui que eu preciso deletar essa parte eu construí o o andaime na frente da escada nem sabia que dava ah legal eles não vão bater a mão aqui porque não tem bloco aqui ó vou colocar um bloco aqui agora ele vai é parece que é o contrário ok gente vamos lá alcançável hum é pelo outro lado tá difícil hoje hein hoje tá difícil de acontecer a coisa fazer esse viveirinho aqui que é pelo menos começar né ele não é grande porque tipo as topeiras elas não ligam pro espaço tem um vaporzinho me esperando ali dentro beleza isso aqui liguei isso aqui é isso mesmo é se fechar aqui ele vai descer é esse atraso aqui não existe esse atraso aqui não existe porque isso aqui fecha primeiro eu tenho que trocar aqui essa porta aqui ela tem que ela tem que receber outro sinal apesar que eu acho que fechando os dois ao mesmo tempo o item vai vir pra cá vou saber agora caiu ali um regolito ali não sei de onde aproveitar que ele foi varrido pra cá é o duplicante não ajudou ali o filho da mãe ficou dentro da porta olha que miserável agora a gente não consegue ver se vai funcionar tá pelo menos essa altura aqui eu vou ter que tirar vou ter que passar por aqui por baixo apesar que eu acho que eu vou fechar logo isso aqui nessa altura aqui é besteira ficar forçando pra lá porque as toupeiras vão ficar aqui embaixo vou fazer com essa altura aqui tem nenhum regolito aqui mais né as toupeiras vão ficar aqui dentro eu vou fechar isso aqui porque eu vou precisar de uma atmosfera aqui dentro parede de fundo eu tenho que fechar eu tenho que fechar eu tenho que fechar esse que é o problema esse que é o problema porque por enquanto ainda não tem o robô minerador ele não aguenta esse tranco ainda ele ficaria pelo menos aqui assim ele pega tudo ainda ele pega tudo trabalha trabalharia com dois trabalha com dois pra ser mais rápido ela aí tá amarela ainda do que e mais ah tá os dois que eu mandei construir agora beleza então esse vapor aqui eu vou ter que tirar daqui quer dizer eu tenho que empurrar ele mais pra lá que eu vou usar ele no meu primeiro foguete né primeiro eu tô focado aqui na e assim mais ou menos quanto que deu de tamanho isso aqui pode 8 8 96 é isso mesmo 96 e ainda sobra alguns espaços 1, 2, 3, 4 7 ainda sobra 7 espaços aqui tem quanto de altura 3, 4 caramba tem 8 tá vamos colocar 104 aqui então o tamanho da sala vai ser esse aqui por este aqui aqui não tem essa escada aqui também não tem que era só pra dar aquela parte ali esse meio aqui eu posso deixar livre trabalho com andame aqui no meio essa altura aqui ele sobe né colocar um andame aqui ele consegue alcançar lá em cima e não vai me atrapalhar em nada o bom é eu deixar as topeiras o tratamento das topeiras desse lado né eu vou precisar entrar aqui com a tubulação então vamos e agora mas acho que dá pra passar a tubulação por aqui sim vou vir com ela por baixo mesmo tá mais quente aqui é que tá beirando aqui a temperatura que aguenta o plástico eu vou fechar né vou deixar aberto até pra desmontar isso aqui legal vocês ficaram presos vamos lá terminar isso aqui nesse episódio ainda ação de lançamento posso conectar isso aqui direto aqui não tem problema e a tubulação acho que eu vou colocar essa tubulação por enquanto aqui mas depois provavelmente eu vou mudar ela beleza chegam aqui direto terminarei toda essa construção aqui eles já vão acessar ali dentro direto então aqui vai ser fechado vou deixar vou deixar esse regolito aqui aqui dentro já ou não não deixa aqui quanto vai até aqui aqui eu vou colocar uma estação ah não acho que três né três estações beleza pet pode ser de ferro mesmo as topeiras vão meio umas retardadas desse lado aqui é a temperatura do regolito o ideal era que o local onde vai ficar fosse no vácuo e esse lado aqui tivesse um algo controlando a temperatura vamos fazer um teste assim por enquanto aí beleza os doplandos já conseguem chegar por ali vamos colocar um ponto de soltura aqui por enquanto aqui eu não preciso de alimentadores aqui dentro uma bagunça não tem problema porque eu mandei construir todos os tubos né deixa eu ver é um ponto de soltura chastro de preferência não conseguem chegar aqui ainda porque eles não conseguem construir esse daqui esse aqui também eles não conseguem tamanho dessa topeira brabíssima mais algum lugar que vocês não conseguem mas vocês também estão bem ruins já foram melhor já já vai ficar branco aqui que eles conseguem construir tá vamos fazer um teste trazer um pouco de regolito pra cá e vamos ver como é que se comporta o sistema como é que eu vou fazer deixa eu colocar um bloco aqui pode ser um bloco de malha e aqui eles alcançam acho que eles não conseguem passar aqui vou colocar aqui então que eles conseguem pisar em cima da porta vou fazer um teste teste aqui é isso aqui tem que ser no vácuo tem que pôr isso aqui no vácuo deixa eu desconstruir essas paredes de fundo que aqui entra no vácuo qual vai ser o maior problema que se deixar isso aqui no vácuo acho que nenhum tem as trocinhas aqui né tá mas por enquanto vamos deixar assim porque é melhor isso aqui quebrar do que derreter a minha tubulação aqui os duplicantes não conseguirem entrar aqui vou remover essas estruturas de fundo pra deixar aqui no vácuo jogar um pouco de regolito pra já começar a testar esse sistema importante o teste né ó lá tem coletar só pra ir jogando aí regolito aí à toa mesmo o certo é que eles venham pegar o regolito mais próximo e isso é o certo vocês vão meu filho ter regolito aqui aí filha da mãe agora eu desconstruo esse ponto de soltura laço todas essas topeiras e levo pra lá já abriu já abriu ó que eu falei da velocidade tá vendo parou aqui o regolito em algum lugar tá muito rápido eu coloquei 0.3 aqui vou colocar um segundo de novo e daí eu pôo 0.6 vai ele tá parando no meio enquanto aqui caiu a velocidade agora de fechamento se tá boa não não tá ainda tá rápido o regolito sumiu ou não peraí acho que tá levando mas tá bem no limite não não tá levando não já perdeu já o regolito vou abrir as portas a gente vai ver onde é que ele parou ou não parou né foi embora aqui ó parou aqui ó 19 toneladas 19 toneladas parou aqui ou seja tem que ser pelo menos um segundo eu acho eu acredito que tem que ser pelo menos um segundo ainda não fiz testes mas creio eu que um segundo pra conseguir levar tudo tá mãe também não precisa de pressa né pra levar isso aqui pra lá né porque cada alagada que leva aqui leva uma paulada de aí ó aí como leva tranquilo beleza aqui vamos entregar tolpeiras já vai ficar no vácuo isso aqui peraí que eu tenho que tirar lá o prioridade 10 que eu já eu queria só testar né comer quem quer comer vai comer falta aqui vai entrar no vácuo já queria estar entrando no vácuo aí boa antes do regolito cair aqui ó já tem uma paulada de regolito aqui ó e agora vamos colocar aqui criatura eu precisava isolar né hum peraí que eu tenho que fazer diferente isso aqui senão eles não vão entregar todas passa pra cá passa aqui agora pra entregar todas aqui eu consegui eu consegui entregar 20 será que tem 20 lá deixa eu verificação rapidinho aqui que eu acho que talvez não tenha 20 aqui criatura pra caramba aqui 39 39 pra trazer todas pra cá eu vou ter que dar uma isoladinha fazer isso aqui volta segurar aqui pra pera 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 e toperinha idade 10 aberto aberto as bichinhas agora vou tirar aqui o troço aqui de cuidadas toperas não preciso mais do ovo posso desmontar isso aqui também ai droga de novo esse jogo tá de sacanagem comigo todo episódio agora não foi nenhum mod é o jogo mesmo bom então galera o negócio é o seguinte aparentemente o problema é quando laça várias toperas ao mesmo tempo porque já repetiu aqui o problema mais algumas vezes eu vou tentar aqui mais uma vez dar uma laçada aqui vamos fazer um teste aqui mas eu vou pegar menos toperas vou pegar aqui cancelar todas pegar aqui menos toperas porque da outra vez já três vezes já o jogo crashou vamos ver aparentemente agora acho que vai fazer devagarzinho passar mais um pouco e boa levando vai levando mais esse pouco aqui vai dar um save automático já do ciclo era esse o problema o problema era laçar todas as toperas de uma vez ele está levando tudo para lá direitinho ele ia atar ii caramba tem que só terminar aqui de trazer para cá cavar que dificuldade que dificuldade traz para cá logo traz para cá logo isso aí meu deus que ódio todas que chegar ali vão querer comer laçar mais um pouco laçar mais um pouco lava não toma esse montinho tamanho dessa topera monstro olha lá cardita vai que bicho miserável também eu coloquei do lado do regolito já coloquei as coisas longe do regolito para não ter esse problema eu vou lá e coloco em cima do regolito o negócio beleza vim trazer a maior parte transferência aqui vamos lá sai esse resto e crash a gente já finaliza o episódio por aqui e a gente já sabe qual que é o problema vamos ver oh filha da mãe laçou e prioridade baixa agora foi isso aqui remover levaram todas e sim acho que deve ter regolito lá agora olha ainda não que milagre acho que acabou acho que agora tem que esperar as outras nascerem tem que tirar essas portas aqui senão eles não conseguem escavar lá dentro mas essa quantidade que está aqui já é o suficiente para fazer aquelas lá eu mato direto quando elas nascerem vou fazer isso aqui para limpar logo o caminho tirar isso aqui isso aqui é mais que o suficiente para começar a coisa toda tudo bem quanto menor fosse melhor porque aí as topeiras iriam ter menos espaço para andar mas ok quanto mais desses robôs mineradores eu colocar aqui dentro mais rápido eles vão minerar e mais devagar eles vão aquecer ok está pronto o nosso viveirinho de topeiras alimentadas felizes daqui a pouco vai ter tanta topeira aqui que vai até travar a tela a gente se vê no próximo episódio deixa eu ver se tem ovo de vagaluminho não não tem como é que estão aqui os vagalumes aqui quantos ciclos faltam para ele botar ovo está quase lá esse outro aqui cadê ele vagalume vagabundo também estão morrendo fácil né caindo igual formiga esse aqui está garantido esse aqui ele não tem traço nenhum ele é padrão esse vagalume aqui beleza está ótimo está pronto o nosso viveiro de topeira até que foi rápido né e aqui meu amigo agora é comida infinita quer dizer se eu tiver regolito vou fazer um esqueminha aqui já para começar a trazer regolito para cá o que eu posso fazer para que os duplicantes joguem o regolito aqui e não tentem pegar de volta eu posso colocar aqui alguns blocos assim assim e aí eu removo o acesso para essas partes aqui e aí os duplicantes não conseguem alcançar aqui e aí eu fecho aqui e abro aqui e aí eu consigo puxar rapidinho o regolito para cá muito regolito essa prioridade aqui fazer isso aqui antes de finalizar o episódio logo era bom desmontar né mas agora aqui já aí já depois eu tiro e é só para trazer o regolito para eles não terem acesso de novo opa esqueci que era aqui da escada vai ficar preso né né João claro que você vai ficar preso vai aí e agora aqui a gente põe prioridade 10 sem coletar somente regolito retração colito copia as configurações mano vocês não vão entrar lá né beleza e agora eles não tem acesso lá embaixo como é que eles estão pegando o regolito que está caindo eles tentam pegar o regolito que está caindo agora sim agora eles não tentam pegar de volta isso aqui eles começam a limpeza pelo que está mais perto né e aí agora é muito regolito agora beleza a gente se vê no próximo episódio valeu falou é isso aí pessoal se você curtiu não esquece de deixar aquele like se ainda não é inscrito inscreva-se no canal dá aquela balançada no sino para ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais aquele abraço e até o próximo vídeo